Por acima de tudo o amor Bem, como eu disse no segundo bloco, é importante a gente estar descrevendo para as pessoas entenderem por que o tema é tão relevante, por que a fascismo tem esse orgulho de ter esse cuidado, de escolher a essência dos valores dela, médicos que estudaram a profundidade dos valores da parte de humanização na ciência e fazer com que nós possamos valorizar a concepção de nós sermos dotados de dons diferentes, mas na essência somos iguais pela forma de ter condições de saber que aquela pessoa que vai procurar o médico, ele é seu irmão e por isso então você não pode ter uma diferença absoluta de um olhar superior, de nada disso A essência do Hospital do Amor se tornou assim, porque o médico que formou essa medicina, chamado Paulo Prata, meu pai ele tinha o melhor título, foi escolhido agora, o melhor título de doutorado da USP nos últimos 100 anos mas ele nunca falou com o paciente sem pôr a mão no paciente, sem passar uma visita e sentar na cama pôr a mão na perna, segurar a mão na pessoa, pôr a mão no ombro, ter um olhar de valores como ser humano e não aquele olhar tão superior que nem chega perto do paciente, nem toca no paciente Então essa concepção de que formamos uma família, de ter hoje mais de 500 oncologistas com os mesmos valores que o Paulo Prata tinha, de que a essência do tratamento começa no amor na responsabilidade de enxergar aquilo uma forma absoluta de responsabilidade que o amor é superior ao remédio Eu acho que é isso que eu quis trazer para o fascismo é isso que, por isso eu criei uma rede, fui assumindo uma responsabilidade de ter toda a cadeia da formação do médico na gestão única do Hospital do Amor Eu comecei tendo o Hospital do Amor, mas tendo dois exames, um cirúrgico e um clínico colocando uma equipe de análise nossa de médicos humanizados depois pegamos, aqui é uma média e pequena complexidade dos exames mas depois fomos para a alta complexidade que foi a Santa Casa Quando eu vi que a Santa Casa chegava com as urgências eram para ter resolvido na saúde básica não chegavam, não tinham resolução na saúde básica fui entender o porquê na saúde básica não tinha médicos de formação de família de especialidade em saúde básica aí eu vi que eu tinha de também assumir essa outra parte para que todos os alunos soubessem a diferença que tem do médico que tem aquela especialidade e que tem aquele conhecimento e que seria então a honestidade dele só trabalhar naquilo que ele tem conhecimento e não porque aparece um emprego ele vai lá e vai fazer outro serviço porque ele não tem formação para aquilo então ele não tem resultividade para aquilo então todo esse processo no fim hoje a fascismo tem toda a cadeia da medicina por essa percepção minha de mostrar para o aluno que o aluno teria que ser honesto na formação dele de saber que ele é mais importante que o remédio e que ele tem que fazer atribuição daquele conhecimento daquela formação que ele tem e não como acontece hoje abertamente aí na saúde básica que um ortopedista está lá sentado numa cadeira de conhecimento de saúde básica de saúde de família Dr. Marcos, esse cuidado todo que eu tive para formar uma cadeia para o aluno como é que ele estenda a formação com os professores com a essência e somando isso na prática faz uma diferença para os alunos terem a prova do Santo Homé ver para crer? sim, claro, a diferença é total a gente precisa entender de maneira geral que o estudante de medicina e veja, eu não estou falando somente da fascismo mas o estudante de medicina de maneira geral nos padrões que a sociedade estabelece ele é visto como o vitorioso eu dou aula no ensino médio desde 1998 e posso dizer que eu não conheço uma família que não tenha ficado feliz com a ideia do que o filho foi aprovado no curso de medicina então isso já cria, senhor Henrique, uma dimensão de uma perspectiva de status desse estudante ele já entra assim, eu sou vitorioso, eu sou o cara, eu fui aprovado em medicina, etc eu vou ganhar bem, eu vou ser bem remunerado, etc então, um dos pressupostos fundamentais que a FACISB tem e ela coloca isso no seu projeto pedagógico é formar médicos generalistas defensores do SUS e que entendam quais são os pressupostos fundamentais da humanização isso significa, no primeiro momento, um processo de desconstrução o que você está falando é que a medicina, o fato do status dele já ir para a medicina ele já sobe um salto alto ele já fica um ser um pouco superior porque ele demonstrou que ele tem mais inteligência que ele passou em vestibulares extremamente concorridos difíceis quaisquer que sejam é, exatamente então, para pôr esse aluno com salto baixo, aí eu acho que é com eles o assunto é com eles também, mas é uma desconstrução que a gente faz a todo momento nas aulas introdutórias eu e o professor Anudo, nós fazemos lá a introdução à medicina para os estudantes dentro dessa nossa unidade e a gente muitas vezes fala olha, que nós estamos apresentando e tal mas fiquem tranquilos, na próxima semana vocês já vão conhecer o que é a medicina vocês vão visitar, vão estar em determinadas inserções e para muitos isso é algo meio chocante porque eles já vêm com essa visão que é uma visão da sociedade que cuidar, médico cuida da doença então o primeiro pressuposto da medicina é fazer da fascismo é dizer que não, você vai cuidar de pessoas e isso a gente entende que é algo que vem da própria origem da fascismo a fascismo ela nasce como um desdobramento necessário do hospital do amor porque você tem que formar um profissional que tenha essa visão o senhor mesmo, nos vários programas que já fez aqui trouxe vários casos, dificuldades dessa questão da interação do médico reconhecer onde está a questão da doença e como cuidar e obviamente tanto a Daniela quanto o Arnoldo vão fazer junto com outros docentes que não estão aqui que contribuem com essa formação estão representando os docentes estão representando, já claro temos também lá outros profissionais de alto gabarito e uma questão de agenda que eu preciso estar com eles aqui então é uma discussão que você faz no primeiro momento como é que eu recebo um estudante que vem com uma visão de que sou médico, o status está aqui, etc como é que eu falo assim você tem que ser humano então como ele estudou muito para ser médico ele ainda está aberto para estudar muito sobre território, cultura, identidade ele está aberto para entender um assunto que está dado que diz respeito à questão de gênero como que isso vai impactar na dimensão da saúde as diferentes formas de atendimento né, Arnoldo? Nós vamos comentar em cima do que o senhor Henrique estava comentando, essa questão do status quando o estudante entra com essa visão de ser o melhor por ter passado no vestibular difícil a própria questão do médico a posição dentro da sociedade que é um indivíduo de grande responsabilidade perante a sociedade uma coisa que também que a gente foca na questão da informação além disso tudo que o senhor Marcos comentou senhor Henrique é a visão que a gente dá também do médico dentro de um contexto interprofissional entendeu? que ele é um profissional que vai trabalhar com os outros ou seja, ele não vai trabalhar a parte dos outros ele está junto da equipe certo? então, a importância por exemplo, nós mesmos lá na fascisme nesse grupo nosso que trabalha a gente tem advogado como professor do módulo tem terapeuta ocupacional já tivemos psicólogo trabalhando enfermeiras e médicos e para mostrar que realmente o trabalho do médico apesar dele ser de extrema relevância e de responsabilidade com o paciente lá na ponta mas ele conta com os outros profissionais além de outros profissionais que estão trabalhando lá no local como farmacêuticos psicólogos fisioterapeutas então para mostrar que o médico ele está junto de uma equipe que ele trabalha em equipe não necessariamente ele sozinho o grande diferencial que eu acho que é também o êxito do hospital do amor foi os médicos para aceitar trabalhar no hospital do amor e eu acho que isso fez a coluna dorsal quer dizer, o eixo do hospital do amor foi feito assim de os médicos saberem que quando eles discutem em equipe o número de acertos deles é maior e quando eles tomam a decisão individual o número de erro deles é maior então você acerta mais em equipe e você erra mais individualmente eu acho que essa percepção eu tiro proveito desses 33 anos meu de gestão para entender por que nós temos um resultado com o mesmo remédio com as mesmas instalações o mesmo parque tecnológico de alguns hospitais nós chegamos a ter um resultado de 25, 27% nos maiores tumores de câncer entre o que nós tratamos em disciplina de equipe e o que nós tratamos que nós vemos o tratamento na grande São Paulo dos hospitais que o médico tem que ter três serviços quatro serviços eu estou falando isso em câncer não estou falando mas em qualquer doença se o médico tem humildade ele vai buscar compartilhar o estudo com algum especialista que vai fugir daquela área que ele detém todo o conhecimento então acho que essa concepção do médico ter essa visão de ser humilde ele não ser arrogante eu acho que vai ser um diferencial e é um diferencial que nós colhemos esse fruto no Hospital do Amor você consegue entender e traduzir isso para os alunos? sim quando a gente fala traduzindo um pouco até da fala do senhor a gente fala da horizontalidade do cuidado então a horizontalidade do cuidado é todos os profissionais estão envolvidos com aquele paciente trazer o seu olhar em prol dele e dentro da saúde da família a gente fala inclusive do paciente também ter opções de dar sugestões sobre a sua própria saúde sobre a sua própria vida no seguinte sentido vou dar um exemplo de repente o médico precisa prescrever um antibiótico para esse paciente e o paciente às vezes não vai contar para o médico que ele não tem condições financeiras de comprar esse antibiótico então cabe ao médico também trazer assim olha eu tenho esse medicamento que seria um medicamento muito bom de ponta mas o senhor precisa comprar e tenho esse aqui que nós temos para ofertar gratuitamente qual que o senhor prefere? então eu também estou dando voz para esse paciente na verdade em atenção primária a gente não fala nem de paciente porque a gente quer uma pessoa ativa a gente fala de pessoa que ela também possa tomar conta da sua própria saúde e trazer as suas ideias trazer as suas necessidades então a gente tenta trabalhar muito com os alunos tudo isso no primeiro dia a gente já fala hoje se vocês estão aqui como médicos vocês estão aqui para servir não é aquela questão de status hoje a gente quebra isso já no primeiro dia vocês estão para servir as pessoas que vocês vão atender e é muito interessante você perceber a evolução desse estudante do momento em que ele entra trazendo essas várias idealizações que nós estamos colocando estamos pontuando aqui no caso em relação ao momento em que ele vai avançando observando as unidades clínicas e etc e compreendendo o caráter sistêmico da medicina porque se o estudante ele entra e vai se formar dentro de uma perspectiva de que medicina é tratada doença ele basicamente vai estar ali somente na ponta quase como um robô é enxugando o gelo porque é diferente dele compreender a sociedade em que esse indivíduo está inserido por exemplo aqui no hospital do amor recebemos pessoas das mais diversas regiões que veem a importância da compreensão do que é o território de como a cultura afeta a percepção das pessoas tem então fazer a humanização não é apenas a questão de uma discussão teórica mas é o aluno conseguir vivenciar esse processo ele entender ele enxergar o todo daquele ser que está vindo de uma distância absoluta de uma falta de dinheiro absoluto e que está ali com uma dor e um sofrimento exato e ele entender que esse paciente que vai diante dele ele pode olhar para aquele médico ver o jaleco e a partir dali se travar então eu acho que um dos pontos fundamentais do entendimento do que é ser um médico humanizado é entender que ele estudou se formou mas ele tem um ser humano tem um irmão ali diante dele ele tem que se ver no outro e isso como que você consegue fomentar no aluno fazendo com que esse aluno reflita questões que ele pode ele próprio vivenciar o que ele entende por identidade qual a dimensão simbólica que ele tem da vida quais as representações que ele criou ao longo da vida dele e que vamos e convenhamos como ele passou em medicina ele estudou muito ele estudou demais e talvez ele tenha perdido um pouco da sensibilidade em relação ao entorno isso fica muito evidente quando a gente coloca discussões os casos que a gente discute são pontos muito importantes práticos depois o professor Arnoldo pode falar um pouco mais sobre isso nós vamos ter agora a chance de terminar esse segundo bloco o assunto é tão interessante que passa tão rápido e a gente tem que aproveitar todo o conhecimento sabedoria dos professores para a gente explicar porque que nós relevamos tanto o valor do trabalho e da formação dos profissionais em humanização fica aí que vocês vão gostar no terceiro bloco e entender todo o contexto e o cuidado e o carinho e o amor que nós temos na formação dos nossos médicos na facília por acima de tudo o amor qual a verdade por trás do sistema de saúde privado e como isso reflete na saúde pública do Brasil sem medo de citar fatos e nomes Henrique Prata presidente do hospital de amor lança seu terceiro livro o parque dos lobos um impactante relato de quem vivenciou mais de três décadas de gestão na área oncológica do país mostrando a verdadeira realidade dos bastidores do sistema SUS acesse ha.com.vc barra o parque dos lobos e adquira seu exemplar toda renda destinada ao hospital de amor do país o parque do país Amém.